Céu azul e nenhum sinal de chuva. O corpo humano sente os efeitos da baixa umidade do ar. Crianças e idosos são os que mais sofrem. Esse tempo seco é bem difícil para as crianças, principalmente os pequenininhos, porque na hora que eles vão dormir, eles ficam com o nariz irritado, coçando, chega até dar aquela ronquidão à noite. Além das doenças respiratórias, o ressecamento da pele e a irritação nos olhos são comuns nessa época. Muito quadro respiratório, gripe, resfriado, as pessoas que têm rinite, asma, que é bronquite, algumas pessoas falam como bronquite, quadro de pele, a pele fica mais seca, mais ressecada, quadro de conjuntivite, a gente vê bastante também. Algumas medidas simples podem ajudar a diminuir os efeitos do tempo seco. Procurar sempre colocar uma bacia com água no quarto, onde dorme, ou uma toalha molhada, lavar bem a narina, se eu estiver mais ressecada, às vezes com soro fisiológico, pode ser um sprayzinho, ou soro mesmo, com uma seringuinha, né, beber bastante líquido, água, se hidratar bem, então água, chá, suco, para poder se hidratar, né, porque além de tudo, além de estar seco, a umidade do ar está baixa também, então tudo favorece a ressecamento de narina, ressecamento de vias aéreas, né, e acaba sendo propício para os quadros, tanto alérgicos, como quadro de gripe, resfriado também, né. Não bastasse a baixa umidade do ar, o pólen é outro fator que complica ainda mais a vida dos alérgicos. Não pensar só no pólen das flores, mas o pólen das gramas também que vem, o pólen dessas plantações que a gente tem de trigo, aveia, soja, agora é uma época que é também de azevenho também, então isso favorece os quadros alérgicos, né, tem muitas pessoas que se sensibilizam com esse pólen que fica no ar e acaba gerando quadro de rinite, bronquite, conjuntivite. A doutora Tatiana dá algumas dicas de como amenizar os sintomas, mas ressalta que em caso de crises recorrentes, é preciso procurar ajuda médica. Se for quadro de conjuntivite, procurar usar óculos, quando for sair em períodos que está ventando muito, evitar também, a mesma recomendação anterior, água, se hidratar bem, usar bastante hidratante nasal, então hidratante nasal é um soro mesmo. Se o quadro persistir com esses sintomas, aí a orientação é sempre procurar um médico, né, um antialérgico, um antialérgico, aí outras medicações acho que seria interessante sempre procurar um médico, mais lavar com soro fisiológico, mesmo que seja um grande passo já estar sendo dado para o tratamento, né, para a pessoa não ficar tão ressecada e quanto mais resseca, quanto mais irrita o olho, colírio de lágrima, colírio para lubrificar o olho, o spray nasal com soro, então isso tudo ajuda que não evolua, né, os quadros para um quadro de infeccioso que precisa tomar antibiótico depois, que complique, né. Então, vamos lá, vamos lá.